E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante para vocês pessoal, que é sobre a virose. Muitas pessoas reclamando sobre o aumento da virose. O porquê que deu esse aumento da virose? E o que fazer? A gente está aqui e a gente vai fazer um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Bora lá pessoal. A gente está numa lavoura de abobrinha Adele. Uma abobrinha nova, bonita. Essa abobrinha já era para estar bem mais grande. Ela era para estar bem mais cheia, bem mais robusta. O porquê que esse aumento da virose, que teve esse aumento da virose? O porquê teve esse aumento da virose? Veja bem pessoal, não é só a mosca branca, o tripse, o acro, o pulgão que traz a virose. Às vezes você poveriza certinho, mas mesmo assim a virose vem. O porquê isso acontece? O tempo pessoal, não está chovendo. O tempo já faz uns par de meses que não cai um pingo de água. A terra está esturricada de seca. O que acontece pessoal? Não tem umidade no ar. Não tendo umidade no ar, os poros da planta, seja ela qual for, ela vai travar. Ela travando a lavoura vai travar que nem esse pé aqui já começou com o início de uma pequena virose aí. Mas o que fazer para ajudar? Se eu estou passando todos os venenos, não tem mosca branca, não tem tripse, não tem nada. Você pode estar passando pessoal, o aminoácido. O porquê o aminoácido? O aminoácido vai estimular a planta a se desenvolver. Ou seja, ela vai dar um empurrão na planta, não deixando a planta decair. Ou seja, ele vai estimular a raiz, ele vai estimular a folha, aonde que ele vai ajudar no estresse da planta. Isso vai ajudar muito. Como fazer isso? Você não pode deixar de passar o aquitara. Ainda mais nessa época a mosca branca seca do jeito que está aqui. A mosca branca, por mais que ela não esteja, ela só não está aqui devido ao veneno. Senão isso estaria forrado de mosca branca aqui. Você vai pegar o aminoácido e você vai colocar junto com a quitara. Somente os dois. Você coloca o aquitara e coloca o aminoácido. Bate bem batido os dois e faz a poverização. Vai ajudar a abrir os poros da planta. Vai ajudar a raiz buscar mais a umidade que você está aguando. vai ser um empurrão que você vai dar para essa planta. Até o tempo chover. Infelizmente, pessoal, que nem eu falei, às vezes, muitas das vezes, não é só a mosca branca. Também não é só o trips ou o aquo que provoca a virose. O que está provocando hoje essa virose é do tempo quente. É da falta de chuva. Então você coloca junto com a quitara, coloca o aminoácido. Isso vai ajudar muito, muito, muito mesmo. Uma outra coisa, pessoal, importante que eu vou falar. A hora que chover, esse pé que está com virose devido à seca, esse pé vai renovar de novo. Ele vai voltar a brotar, ele vai renovar de novo. Isso é a virose da época seca, que no caso é a virose que está dando agora. Se for a virose devido aos insetos, aí isso já não vai mais acontecer. Se for virose do ataque de mosca branca, trips, isso não vai acontecer. Hoje, pessoal, essa lavoura, por exemplo, ela não tem mosca branca, não tem trips, nada. A gente andando aqui, a gente viu um pé de virose. Esse pé de virose, a hora que chover, eu usando o aminoácido, a hora que chover, essa planta vai sair. Ou seja, ela vai se recuperar. Agora, se for de manifestação de inseto, aí você não vai conseguir. Por isso que eu estou falando para vocês o seguinte, use o Aqtara junto com o aminoácido. Tá bom? Não ponha produto de veneno para inseto à base de óleo junto. Põe só o Aqtara e o aminoácido que vai ajudar. Não é que vai resolver. Que nem eu falei, é do clima muito quente. É do clima muito seco. Como vocês podem ver, o tempo, a terra, olha só. Tá uma porva. Não tem o que fazer. Então, a única solução é essa daqui. É vocês colocar o aminoácido junto com a Aqtara. O aminoácido vai ajudar a raiz, vai ajudar a folha e assim por diante. Se for do clima quente, a primeira chuva que dá, você já vai ver que essa virose vai mudar. Se for de manifestação de inseto, não vai adiantar. Porém, você não pode deixar de passar o Aqtara. Pessoal, mas é isso daí. A gente resolveu fazer esse vídeo porque tem muitas pessoas que estão falando o seguinte. Eu estou usando o produto certo, minha lavoura não tem mosca branca, não tem acro, não tem tripes e está dando virose. É por causa do tempo seco, falta de chuva. Aqui no sítio mesmo, aqui, já está com uns 3, 4 meses que não cai um pingo de água. Então, por aí você já tira a ideia. Está muito quente, pessoal. A terra, a planta, precisa de umidade. Infelizmente, sem chuva, nada vai para frente, pessoal. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Vamos rezar para chover. O tempo, você observa lá no fundo, pessoal. Olha lá, lá está passando um chuvisqueirão. Tomara que chegue até aqui. Lá no alto, lá, tem um ribeirão que passa lá, pessoal. Essa água, essa chuva está evitando de vir para cá, porque aquele riacho segura a água, a chuva. Mas é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!